É a primeira vez que eles falam sobre o assunto com uma equipe da imprensa. Preferiram não aparecer e contaram como foi o dia da agressão. A gente estava de um lado da via, do lado da praça, e eu sou amigo, eu não enxergo muito bem de longe. E ele estava do outro lado, encarando muito a gente, encarando muito. E aí foi quando eu perguntei para ele se eu conhecia ele, o que foi que ele estava olhando. E foi quando ele virou para mim e começou a me ofender e tal. Falou que eu era preto, vagabundo, que eu não conhecia esse tipo de gente. Aí eu meio que assustei na hora e fui atravessar a rua para tirar satisfação com ele, já indignado com o fato. O sangue subiu a cabeça, eu fiquei meio nervoso. E foi quando eu estourei um pouco. Não teve nenhuma discriminação homofóbica, não teve nada do tipo. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança. Caio César e Lucas Villela aparecem nas imagens. Quem dá o murro na vítima é o Lucas. E ele afirma que em nenhum momento percebeu que a vítima se tratava de um homossexual. Eles usavam o mesmo tipo de roupa que eu estava usando no momento. Camiseta normal, calça no alertão, tendo, não havia como saber. Os dois garantem que não são homofóbicos. Eu tenho um monte de amigos que são homossexuais, tenho família que são pessoas que têm essa opção sexual. Eu frequento muitos lugares, eu gosto de frequentar lugares que vão muito homossexuais. Não tem nada de homofobia nisso. Os jovens ficaram presos por cinco dias, que é o tempo legal da prisão temporária. O delegado não quis pedir a prorrogação dessa prisão por eles terem residência fixa e por não haver risco deles comprometerem a investigação. O inquérito deve ser finalizado até sexta-feira. E será fechado em torno do crime de homofobia, criminalizado em junho deste ano pelo STF como racismo. Algo que a defesa contesta. O inquérito policial, ele vem sendo conduzido para imputar aos acusados a homofobia, a discriminação sexual. Com todo respeito ao trabalho da polícia civil, eu afirmo que essas acusações são inverídicas e irresponsáveis. Colocando a imagem dos acusados e dos familiares à exposição de todos. O terceiro amigo, que estava junto com os jovens, mas não aparece nas imagens, também foi ouvido pela polícia. Ele negou qualquer participação no crime, mas pode ser indiciado no inquérito mesmo assim. Caio e Lucas esperam agora o desenrolar do processo e que a imagem deles pare de ser massacrada. A gente fica com medo, né? Porque com base no que ele falou, no depoimento da pessoa, ele falou que a sociedade se revoltasse contra a gente. Respeito todo mundo da mesma forma, sou um cara alegre, divertido, gosto de brincar com todo mundo e nem é um momento perdendo o respeito. Espero que isso fique bem claro para todos.